Dias de luta, e dias de glória também Sou maloqueiro de fé, que nunca desiste, amém Graças a papas do céu, que me concedeu esse dom De caneta várias letras, e de espantir o meu som Salve pra todas as quebradas, pra todos os meninos bons Meu Deus abençoa as favelas, que lutam na revolução Eu orei, conquistei, aquela que eu queria Pra que toda tarde e dia Te peguei, batalhei, olha só uma que diria O melhor periferia Eu orei